Bom dia a todos os amigos que acompanham aí a programação do canal Caprio Serrota do Pico Estamos aqui, sítio Chorão 2, que fica aqui vizinho ao sítio Cachoeira Grande Está ali o Serrota do Pico, a área ali onde está aquele parte de baixo que está desmatada Que é um capim, ali é do nosso amigo Fabinho E onde tem a mata lá é nossa, que a gente não gosta muito de desmatar Sítio Cachoeira Grande, aquela parte ali E aqui nós estamos no Chorão Vim fazer uma visita aqui a um grande amigo meu Que me chamou para a gente dar uma olhada aqui nos cantos Para ver se a gente encontrava um local para furar um poço E graças a Deus me deu um dom que eu tenho um sentido aí Que quando eu passo aqui um ferro de bronze aqui em algum local Eu sempre encontro algum canto que vai passando alguma veia Ninguém sabe se tem água, mas onde tem a veia a gente encontra Na propriedade do nosso amigo Zé Newton, pessoal Tem aí um tanque feito pela própria natureza Veja aí Tanque feito pela própria natureza Onde aqui juntam as águas aqui na época do inverno Até que tem um cuidadozinho aqui Que o negócio é profundo Aqui na época do inverno, ó Juntam as águas, é como se fossem uns caldeirão Tá vendo, ó Juntam as águas aqui É onde ele se serve aqui dessa água na época do inverno Aqui tem outro Que ele fez essa paredinha aqui, ó Para sustentar a água E é outro tanque Bastante grande, ó Fundo Fundo Né, que junta bastante água Só que esses dois aqui Né São fundo Junta água Mas quando bate essa época agora Que agora nós estamos no mês de novembro Né A partir do mês de julho Julho de agosto pra cá Aí secam esses aqui, né Esses aqui secam Mas eu vou levar vocês até ali no local Onde nós estamos Na pior época da seca Que é o mês de novembro E ainda tem água nesse 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 local ali É um canto que Aflora a água Vindo Lá ali daqueles pés de serra ali, ó Vindo lá daqueles pés de serra ali E passa aqui Dentro do terreno do nosso amigo Zé Nilton E a gente vai conversar agora Com o dono da propriedade Bom dia, meu amigo Zé Nilton Bom dia E aí, meu amigo Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, né Graças a Deus É Essa propriedade é sua Já há um bom tempo, né Já Você comprou essa propriedade aqui E quando você comprou Você já sabia que tem esses tanques? Sabia não Sabia não Não Andando por aqui por ela Aí eu subi Aí você descobriu Já descobri É Graças a Deus, né Ali é a casinha do nosso amigo Chico Gato, né Aquela casinha ali É A sua fica mais pra lá, ao lado, né Chico Gato Sempre vem pegar água aqui nesses tanques Vem pegar água aqui É Pode pegar toda a água É da gente mesmo Você Não nega água Nem a ele Nem a quem vier buscar Isso aí é pra nós todos É É da natureza, né É E sempre tem aí, né E sempre tem Você não usa toda mesmo Não Isso aí mesmo É pra nós mesmo Eu quero lhe agradecer imensamente Por ter me recebido aqui na sua propriedade Fico muito grato Graças a Deus Graças a Deus A gente andou ali Em outra área Dessa sua propriedade E a gente Encontramos lá Um local Onde Os ferros aqui Que eu uso Aqui de bronze Marcou lá um canto A gente rodou Rodou Só marcava pra esse canto E a gente A gente botou um torno lá Quem sabe um dia Quando você for procurar um poço Você procura naquele canto lá Vai dar certo demais E vai dar água Com fé em Deus Em Nossa Senhora Acaba sem Deus Ninguém não, né É A gente tem que crer em Deus, né É Eu Vem assim Você viu lá, né Andei por todo canto Em canto nenhum puxava Mas nesse canto lá Os ferros puxaram bastante E eu sei que tem uma veia passando lá Agora Eu nem digo Que se tem água E nem digo Profundidade Porque quem disser Tá mentindo Que ninguém é Deus Pra saber Ninguém é Deus Nem pra saber Agora que o Os ferrinhos indicou Uma veia passando naquele local, né Mas tem um local aí Bem pertinho aqui Que Sempre tem água Tem direto aí Agora mesmo nesse tempo Tem água, né Tem água direto aí Já faz Não sei quantos meses Que estamos aqui Sem chover de jeito nenhum E tem água Tem água Pode pegar Seca a água Puma aqui Me arra no ponto Já tem água Você pode mostrar lá Para os camaradas Que estão acompanhando a gente aqui Certeza mesmo E esse vídeo Vai passar aí No Brasil E no mundo Lá nos Estados Unidos Todo canto do mundo Você autoriza Eu botar No meu canal Pode botar Pois é Pois é, meus amigos Canal Capriu Serrota do Pico Vamos lá Que vocês vão ver As coisas da natureza Aqui Na propriedade Do nosso amigo Zé Newton Vamos descer ali Pois é Vou dar mais um giro Aqui, ó Na natureza Em volta Para vocês ver Que nós estamos Dentro da mata Dentro da caatinga Né Estamos dentro da caatinga E essas pedras aqui Esse lajeiro Fica aqui No centro Estamos rodeados de caatinga E esse lajeiro Fica aqui, ó No centro Da caatinga, né Na propriedade Do nosso amigo Zé Newton Agora tem um aqui Né Que eu acho que é uma Essa serra lá Esse pé de serra Junta a água, né Junta a água Vai descendo aqui, ó Fica por dentro Da fenda Da pedra Porque Mais aqui em cima A gente não vê água Nenhuma aí, ó Em cima, né A gente não vê água Nenhuma E ali, ó Dentro dessa fenda Aqui, ó É onde nosso amigo Zé Newton Diz que sempre tem água Seca ele Se secar agora Mais tarde tem água Mesmo em plena seca No meio de novembro Né Que nós estamos agora Em novembro De 2024 Mesmo nessa seca Tem água lá agora Né Que a gente passou lá Agora e viu que Que tem água E não é pouca não É fundo, né É fundo o negócio Vou mostrar aqui Pra vocês Olha aí, pessoal Olha aí, ó Olha aí, ó Deixa eu Pegar uma posição, ó Ele vem desde aqui, ó Ele vem desde aqui, ó Segue aqui, ó E vem dali Do pé Dessa Desse risco aqui, ó Vem subindo Lá pra frente Não tem água Como vocês viram Nós viemos de lá agora Mas aqui, ó Sempre tem água, né Zanito? É, direto Aqui tem água Mostra aí pro pessoal Zanito Que tem água Pode secar Ele agora, ó E é fundo E a água nem limpa Fundo Fundo? Ó Baixa esse pau aí Vai baixando esse pau aí Pra gente ver Pode deixar amanhã Eu vou abaixar de novo Não é porque eu tô mentindo não Ó Olha aí, pessoal Não seca não Pode secar agora Ele, ó E a água é limpa Água limpa Deixa eu dar um close aqui Nessa água Ó Água limpa Friinha Na sombra É fundo Se vai pra cair dentro Não sai não E vem E vem direto dali Do pé dessa serra Só que de lá da serra Até aqui Ninguém vê água, né Nessa parte aqui subindo Ninguém vê água não, né Não Pode secar agora Eu vou marchar mesmo aqui Já tem água já Isso é As coisas de Deus As coisas de Deus É bem feito É bem feito demais É bem feito Né Porque Num canto difícil De água desse Ter uma mina Vendo água dessa, né Eu sequei todinho Vinha aqui mais tarde Tava água de novo E essa água mesmo Vem da onde? Quer dizer que Você secou Outro dia Vem aqui Secou Sequei todinho Quando vinha aqui Mastar aqui Tinha água de novo Tinha água de novo Eu fiquei bestinho E essa água mesmo A ponta Ela vem da onde? É, rapaz Tá vindo lá Do pé da serra A água tá se infiltrando Lá na serra Na época da chuva, né É Se infiltrando lá na serra E descendo aqui Por dentro da pedra E como aqui É um local Que é mais aberto A fenda da pedra Vocês podem ver aí, pessoal Vou mostrar mais de longe Aqui pra vocês Ó, pra cá Pra baixo Não tem nada d'água Não tem nada d'água Mas quando chega aqui, ó Nessa fenda aqui, ó Nossa amiga Zanil tá ali É, tem a água E a partir desses pés De chique-chique ali, ó Pra cima também Não tem água não Até lá em cima Ninguém vê Oio d'água de jeito nenhum Agora aqui, ó Pode chegar lá dentro Oio d'água dentro Oio d'água não Não chega no final, não Dessa água, não É As coisas da natureza É, a coisa de Deus É assim mesmo Pois é, meu amigo Você é um cabo abençoado Que comprou um terreno Num canto Onde tem um Oio d'água desse Dentro de um Lajeiro desse, ó Ó o lajeiro, pessoal Vou até diminuir aqui O zoom aqui Pra vocês se situarem melhor Pra eu não sei Onde é que nós estamos Olha aí, pessoal Lajeiro pega lá de baixo Vem, vem, vem Olha Tá vendo? Até ali, ó Ali do outro lado Tem lajeiro também Tá vendo? Descendo Na parte de baixo Tem lajeiro E aqui Esse meio É lajeiro também Só que tem essa fenda Essa fenda aqui, ó No meio desse lajeiro E tem essa água aí Minando direto Como nosso amigo Zenilton falou Tira a água Bem cedo Quando é de tarde Já tem água do meu filho Já tem água de novo É a ciência da natureza É E Deus Quando quer uma coisa, né Ele sabe fazer E como ele é o dono do mundo As coisas acontecem Acontece, é E a gente que é ser humano Fica besta, né, rapaz? Fica besta aqui mesmo Porque eu sei que é todinho, gente Já tem água de novo Pois é, meu amigo Muito obrigado Por ter me trazido aqui Na sua propriedade E a gente ter vindo aqui Nesse canto Abençoado por Deus Que Deus continue Abençoando esse local Para que nunca falte água Mesmo na época da seca Porque se você quiser Trazer um animal Uma vaca Uma vaca Uma coisa sua para aqui Já bebe Tem onde beber, né, Zenilton? Mesmo nessa época, né? Nessa época, já bebe Pois é Valeu, obrigado, viu? Você também Fica com Deus também Obrigado aí Quer mandar um abraço aí Para os amigos Que ficou lá na sua casa Foi Socorro, Edmilson Estão lá Socorro é sua irmã É, minha irmã E Edmilson também É, meu cunhado, né? Qualquer serviço de gesso É com Edmilson É com Edmilson Ô, caramba, bom no gesso É, é no gesso E boa pessoa Forte abraço aí Para a dona Socorro Para Edmilson Gente boa E que Deus abençoe Tua vida Tua família Fica com Deus também Como é o nome da tua mãe? Ah? Tua mãe É, que tem Já morreu Já faleceu É E seu pai? É, Zé Rocco Zé Rocco Tá vivo ainda Tá vivo ainda São Francisco Moram lá na Coab? Não, São Francisco Lá no São Francisco Lá de Solidão? É, Solidão É, tá bom Um forte abraço Para toda essa turma boa aí Do São Francisco Lá da Do município de Solidão É Fica aqui No sertão do Pajéu Valeu, meu amigo Muito obrigado Obrigado por me receber aqui Mais uma vez E Que Deus abençoe tua vida E você também